Que tal você adquirir um novo hobby ou até mesmo uma nova profissão na área artística? É isso mesmo, fica comigo até o final do vídeo. Muito prazer, meu nome é Renato Oliveira, eu sou da E-Schools Art Shop e nós estamos há 10 anos no mercado artístico fazendo mais diversos tipos de pintura customizadas, aerografia, tintas especiais, pinturas personalizadas e customizadas, pinturas hidrográficas, WTP, decalque water printing, pinturas em gesso. Isso daí dos mais variados tipos de objetos. Imagina você no conforto da sua casa podendo ganhar dinheiro ou simplesmente como um hobby para presentear seus familiares e amigos ou simplesmente para você enfeitar a sua casa podendo criar peças como essa, nos mais diversos tipos de estampas como essa capinha de celular através da técnica do WTP ou você fazer garrafas decoradas para vender ou para dar de presente com os mais diversos tipos de estampas que você pode escolher e fazer também ou transformar o lixo em arte, exatamente. Você pegar aquela latinha de seleta que ia para o lixo reciclável e você transformar num lindo porta-lápis como esse daqui através da técnica do WTP ou simplesmente você aprender técnicas de pinturas com tintas especiais em peças em gesso como essa peça aqui com a pintura dourada, efeito ouro ou essa peça aqui com a pintura do efeito cobre também ou simplesmente também aprender a técnica do efeito marmorizado em peças em gesso como essa linda peça que foi transformada num efeito marmorizado. E o melhor de tudo, você não precisa ter dom nenhum em arte, você pode aprender tudo isso mesmo que você nunca tenha pego num pincel na vida. E é por isso que eu venho convidar você a conhecer o nosso exclusivo curso Pinturas Artesanais com Tintas Especiais É um curso revolucionário no mercado artístico online São mais de 100 aulas online inteiramente para você E você vai ter aula diretamente comigo que além de artista, sou professor sou professor de projetos e atividades especiais do Instituto Mauá de Tecnologia de São Caetano do Sul É isso mesmo, você vai ter aula com um profissional do ensino também Uma didática muito descontraída, bem direta e bem auto-explicativa Quer conhecer um pouquinho mais sobre esse curso aqui, sobre esse treinamento? Assista esse pequeno vídeo agora e veja o que você vai aprender Obrigado, pessoal! Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, gostou? Dei um pequeno breve resumo daquilo Tudo aquilo que você vai aprender Esse curso completo com mais de 100 aulas Exclusivamente para você Aulas que você ainda aprenderá Como trabalhar com aerógrafo e com pistola de pintura Mesmo que você nunca tenha pego Num aerógrafo ou numa pistola de pintura na sua vida E ainda vou te dar Um presente Um presente exclusivo meu para você São dois bônus especiais O bônus 1 Como divulgar as suas artes nas redes sociais e fora das redes sociais Bônus 2 Como você precificar quanto cobrar pela sua obra de arte Você vai aprender como cobrar pela sua obra de arte também É isso mesmo Lembrando que no final do curso No final do treinamento Você tem um certificado de conclusão da East Coast Art Shopping Para você adquirir esse curso agora Nesse preço promocional Que ficará por pouco tempo Nesse precinho especial para você Basta você clicar aqui no botão abaixo E fazer a sua inscrição Você será direcionado para uma página De checkout Especial da Hotmart A Hotmart é a maior plataforma de cursos online da América Latina Totalmente segura Lá você pode fazer no boleto ou no cartão de crédito Sendo que no cartão de crédito você pode dividir esse curso em até 12 vezes Então é aqui uma promoção especial para você É uma condição especial para você adquirir esse treinamento agora Adquirir um novo hobby e até mesmo uma nova profissão Agora eu te aguardo lá no nosso treinamento Até lá!